de Três Lagoas, tá gente? Porque a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, ela está superlotada com quase três vezes mais da quantidade de presos do que a sua capacidade total. A transferência de detentos da Penitenciária de Paranaíba aqui para Três Lagoas também tem contribuído para esta superlotação. O Presídio de Segurança Média de Três Lagoas tem capacidade para 260 detentos, mas atualmente abriga cerca de 770, conforme destaca o juiz das garantias, júri e execuções penais do Fórum de Três Lagoas, Rodrigo Pedrini. Temos três unidades prisionais, dois fechados e um semiaberto masculino. O semiaberto masculino está em situação relativamente tranquila, temos quase todos os presos trabalhando, muitos estudando e está aquém da capacidade. O fechado feminino também está um pouco aquém da capacidade e quase todas as presas trabalhando e estudando. O fechado masculino, que está em uma situação um pouco mais complicada, por quê? Porque sempre teve acima da capacidade, mas como teve uma interdição parcial do presídio de Paranaíba, então, lá não pode receber mais presos quando chega ao número X, então os presos estão sendo encaminhados de lá para cá. Então, por conseguinte, fez com que houvesse uma superlotação acima do esperado. Então, já chegamos a ter quase 800 presos aqui, estamos 770, 780. Mas acaba sendo algo que fica mais complicado, porque por mais que aqui a unidade prisional, o presídio de segurança médio de Três Lagoas, é o que tem o maior percentual de presos trabalhando, presos estudando, e aqui realmente eu faço minhas visitas assim, eu vejo o resultado das pessoas sempre ressocializando, mas não dá para a Proventura exigir muito além quando tem superlotado. do Maceá até 15, 16 presos. Estou tentando verificar junto com o Secretário de Segurança Pública, o Tribunal de Justiça, a AGPEN, para tentar resolver essa situação, porque é um problema que de uma outra comarca está trazendo para cá. Então, isso pode afetar, estamos tentando, de certa maneira, melhorar os efeitos, mas afetar o cumprimento da pena dos presos que moram aqui, que cometeram o direito aqui, que vão cumprir só a pena, vão progredir e vão voltar para a sua cidade. De acordo com o magistrado, Três Lagoas comportaria mais um presídio masculino? Comportaria, comportaria, mas é mais difícil ser solicitado novo presídio. O que eu já solicitei, enquanto juiz corrigedor, para o próprio tribunal, para a própria AGPEN, é que a ampliação, que fosse construído mais um pavilhão que poderia adequar não mais presos, mas que os que estão aqui no presídio ficassem mais relocados. Então, já foi feito o pedido, está em análise, mas que um presídio comportaria? Claro, comportaria, com certeza. Porque o atual número, que está quase mais de 700, chegando a 800 presos, estamos já no limite de três vezes a capacidade do presídio, sendo que nós sempre olhamos para duas, duas vezes e meia. O que estamos tentando, primeiro, é resolver essa questão de Paranaíba, porque os presos lá não continuam vindo para cá, da interdição parcial do presídio de lá, e também, depois, resolvida essa situação que é mais emergencial, aí sim, ver junto com a AGPEN e tudo, para através de dinheiro ou do governo estadual, federal, para que, pelo menos, haja a criação de mais um pavilhão. Ah, para encaminhar mais presos para cá? Não, para serem remanejados os presos aqui, do presídio masculino. Em relação aos júris que estavam suspensos, o juiz informou que retornam agora, em setembro. Ficamos dois meses sem ter, já em setembro retornaremos. Por que ficou sem? Porque era mês de férias, então, normalmente, optamos até para equalizar também a questão do trabalho, de concentrar isso em alguns meses e fazer uma maior quantidade de júris, porque a vara que eu sou júri não é só júri, é execução penal, era infância, era virando doméstica, então, era uma questão de equalizar o trabalho. Mas já temos uma pauta de júri para setembro, que já temos cinco designados, outubro seis designados e novembro já vamos fazer o sorteio para mais cinco a seis designados.